O trabalhador que busca informações sobre a Previdência Social não precisa se deslocar até uma agência para ser atendido. O telefone 135 e o site www.previdencia.gov.br podem dar orientações e esclarecer dúvidas sobre os benefícios previdenciários, como aposentadorias, auxílios, pensões e outros serviços. Além disso, por meio desses canais, é possível agendar perícia médica, protocolo de benefícios, recurso e revisão. Por isso, antes de ir a uma agência, o interessado deve primeiro ligar para o telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h. A ligação é gratuita quando feita de telefone fixo e tem o preço de uma ligação local quando feita de celular. Faça sua ligação e boa sorte!